Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial, você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino tão precioso, que é o ensino da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 12 da classe de juvenis, a qual vai tratar do tema Regeneração. O texto principal está em João capítulo 3, verso 3, que vai dizer Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus conversando aqui com Nicodemus, e na ocasião ele fala essas coisas, na verdade, na verdade, te digo. Quando Jesus usa essa expressão, na verdade, na verdade, Jesus está chamando a atenção daquele ouvinte para dizer que se ele não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E qual é o significado dessa expressão nascer de novo? O que nós vamos ver aqui é a regeneração, é a transformação do homem interior para poder, no futuro, ele alcançar os portais celestiais. E quando é que acontece essa regeneração? Acontece no momento em que a pessoa toma a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da sua vida. E esse processo nós vamos conhecer um pouco mais nesta lição. A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 3, do verso 4 ao verso 8. Eu aconselho os irmãos a fazer essa leitura com seus alunos aí em classe, para que eles possam entender o sentido e o significado melhor daquilo que será abordado aqui. A introdução da nossa lição diz o seguinte, O milagre do novo nascimento é instantâneo, mas suas consequências são vistas ao longo da vida. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que foram regeneradas espiritualmente. Todas elas ganharam um novo viver. A vida antiga ficou para trás. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz Que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora aquele que aceita a Jesus Cristo como seu salvador, deixa as coisas para trás. E agora o que vai contar, o que é novo na vida dessa pessoa, é aquilo que ela faz a partir do momento que ela aceitou a Jesus Cristo. Por quê? Porque ela já reconheceu o Senhorio de Cristo em sua vida. O Senhorio do Salvador em sua vida. E o novo nascimento acontece imediatamente nesta hora. Só que não é somente isto, após o novo nascimento. A regeneração, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas, após isto, acontece o processo da santificação. A regeneração é instantânea, no momento em que a pessoa aceita Cristo. A santificação é um processo que a pessoa vai se aperfeiçoando cada dia mais, por intermédio do Espírito Santo em sua vida. E isto é uma obra que vem exclusivamente do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é Ele que vai nos conduzir, nos capacitar, nos direcionar, quando nós damos o lugar para Ele. Por isto é importantíssimo o ser humano estender as suas mãos aos céus, dizendo de maneira pública, eu aceito a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, como o meu Salvador, porque da legalidade ao Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, nos regenerar automaticamente e depois fazer com que o processo de santificação possa continuar em nossas vidas. Ponto número 1 dessa lição vai dizer, regeneração, um vislumbre. Sobre o tópico 1, pensamento pensando em regeneração. Vamos pensar em um defunto, uma pessoa que morreu há dois dias, ou melhor, há quatro. Vamos pensar em Lázaro, João capítulo 11. Tinha morrido há quatro dias. Sua irmã disse a Jesus que ele já estava fedendo, conforme João capítulo 11, versículo 39. Jesus é avisado que Lázaro estava doente, estava enfermo. Jesus fica mais um tempo na região e quando Ele vai ao encontro de Lázaro, Lázaro já tinha morrido há quatro dias. A irmã de Lázaro encontra Jesus no caminho e diz, Senhor, o teu amigo morreu e agora ele, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus fala para a irmã, tirai a pedra. E ela responde, Senhor, já há quatro dias ele morreu, já está fedendo. Isto está em versículo 39 do capítulo 11. E Jesus, ele mesmo assim, ele chama Lázaro, Lázaro sai para fora. Imediatamente, pela ordem de Cristo, para que Lázaro pudesse sair para fora, o seu corpo que já estava em estado de decomposição, o sangue já tinha coalhado, a sua pele já estava em estado de potrificação, ficando podre, ele já estava em um estado irreconhecível, automaticamente, pelo comando da voz de Jesus Cristo, falando para ele sair para fora, acontece a regeneração física no seu corpo. Automaticamente, como um milagre de Deus, o seu corpo começa a ser regenerado, voltar ao estado original, enquanto ele estava vivo. A sua pele volta novamente a ser limpa, o sangue em suas veias começa a circular, o estado de decomposição começa a ser recomposto novamente no seu corpo, ou seja, o milagre de Deus com relação à regeneração do corpo físico de Lázaro. E a regeneração espiritual é praticamente a mesma coisa no sentido espiritual. O homem que já está morto nos seus delitos e pecados, porque em Romanos 3, 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus por causa do pecado, o homem está afastado de Deus por causa do pecado, nós já nascemos separados, destituídos por causa do pecado, o pecado original. Lá de Adão e Eva. Mas agora, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e no momento em que nós aceitamos a ele, espiritualmente, a nossa alma, ela é regenerada. Espiritualmente, nós somos novamente uma nova criatura, agora para viver uma vida com Cristo, para viver uma vida com o Senhor. esta é uma pequena comparação, para servir de comparação, para que os irmãos possam entender a questão da regeneração. A regeneração espiritual faz com que tudo se faz novo em nossas vidas, e agora nós possamos viver uma vida para o Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, entendendo a regeneração. O pastor Claudionor de Andrade, assim definiu o ato de nascer de novo, conforme nós vimos na nossa leitura principal. O milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo é o nascer de novo, tomando-o participante, tornando-o participante da vida e das naturezas divinas, através da regeneração. O homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Nós era mortos. Nós, espiritualmente, nós somos mortos. Aquele que não busca a Deus, que não busca um direcionamento do Espírito Santo, a tendência é fazer tudo que não agrada a Deus, pela nossa própria natureza carnal. A nossa carne é má. A nossa carne tende a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas, por causa do Espírito Santo, conforme João capítulo 16, que nos diz que ele convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, o Espírito Santo que se comunica com o nosso Espírito e faz com que a nossa alma tenha sentimentos e o nosso corpo comande esses sentimentos e dá ordem à nossa alma, ao nosso corpo, comandar aquilo que nós estamos sentindo. Nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para o Espírito Santo trabalhar em minha vida? Só tem duas, dois meios. Esses meios são meios tradicionais e antigos. Orar e ler a Palavra. Oração, leitura da Palavra. Por que, irmão Márcio? Porque a oração é a comunicação entre você e Deus. Você estará falando aquilo que você está sentindo. Você está se expressando com o Senhor e tendo uma relação de comunicação com Deus. E a Palavra é o próprio Senhor falando com você através da Palavra. Através da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus aqui na Terra. Esses dois meios de buscar a Deus são eficazes para nós ouvir e ser controlado, capacitado, direcionado pelo Espírito Santo em nossas vidas. E assim, nós estaremos a cada dia fazendo a vontade do Senhor. Hoje nós somos considerados santos porque Jesus nos resgatou e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. mas nós não estamos isentos de falhar diante de Deus e precisamos desta busca constante para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. O ponto número dois vai dizer o seguinte. Ainda no subtópico, no ponto número um, no subtópico dois, vamos ler aqui a regeneração pode sim, no terceiro parágrafo, pode também ser definida como renascer ou nascer do alto conforme João 3, 3. 1 Pedro 1, 23. Ser nascido de Deus conforme João 1, 13. Ser vivificado, Efésios 2, 5. Transformando o homem em uma nova criatura, conforme 2 Coríntios 5, 17. E Efésios 2, 5. Então tem todas essas expressões, o homem que é regenerado, que é nascido de novo através do Espírito Santo. Transformação do homem interior para uma nova vida em Cristo. Ponto 2, requisitos da regeneração. Tito 3, 5, que é a nossa leitura bíblica em classe, que vai dizer, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nós salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aquilo que nós lemos agora há pouco, que nós vimos agora há pouco. O Espírito Santo nos renova a cada dia. Ele nos lava, nos purifica, nos ensina, nos instrui, nos adverte, nos confronta também. Porque o Espírito Santo fala conosco a todo momento pela palavra, fala conosco através da nossa consciência. O Espírito Santo está sempre nos alertando para aqueles que dão ouvir, aqueles que abrem espaço para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida. Ponto subtópico 1, a compaixão de Deus. Deus sempre regenera os que aceitam a Cristo. Não há regeneração para aqueles que não aceitam a Jesus Cristo. Não existe uma pessoa regenerada pelo poder do Espírito Santo para aquelas pessoas que não querem aceitar o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Cristo, o próprio Espírito do Senhor. Então, é necessário, em primeiro lugar, todos aqueles que aceitam, a regeneração só vem primeiro para aqueles que aceitam o Espírito de Cristo. E pela misericórdia, o Senhor derrama a sua graça sobre a vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas, então, conseguem ter forças para prosseguir. Não há direitos humanos envolvidos na questão da regeneração. A regeneração é instantânea, imediatamente, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo e não tem nenhum envolvimento com o esforço humano. O esforço humano. Porque o ser humano, para ser regenerado, ele não precisa. Ele não precisa fazer algo para receber a regeneração. Apenas ele crê pela fé e toma a decisão de aceitar a Jesus e, então, ele é regenerado. Ele não pode fazer nenhuma obra de caridade, doar seus bens ou ajudar o necessitado ou ser uma pessoa boa para ser regenerado. Isso é importante? É importante para quem é cristão. E quem é salvo, ele faz essas coisas. Ele se preocupa com o próximo. porque Jesus falou que o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Porém, isto não é a causa da pessoa ser regenerada. Porque o autor e a causa principal é a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. A regeneração vem no momento em que essa pessoa aceita Jesus Cristo e ela, então, a partir deste momento, se ela já tinha amor pelo próximo, ela continua ainda mais amar o próximo e ajudar aqueles que necessitam. Por isso, ela não é feita através das nossas obras, mas somente através da nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Segundo o subtópico, sem méritos humanos. Diz a Bíblia, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Efésios 2, versos 9, na nova NTLH, na nova versão, na versão atualizada da linguagem de hoje. Em Efésios 2, 8, vai dizer que pela graça sois salvos. pela graça de Deus, que é o favor imerecido, nós somos salvos. E o que é graça? O favor do imerecido. Nós não podemos fazer nada para alcançar a graça. As nossas obras são trapos de imundice para o Senhor. As nossas obras aqui na terra não nos salva. O que nos salva é a fé em Cristo Jesus. E aí, então, Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. as suas misericórdias que se renovam em nossas vidas. Não é mérito humano. A regeneração é a mesma coisa. Não vem para a nossa vida pelos nossos próprios méritos. Mas ela vem por causa do amor e das misericórdias do Senhor para todos aqueles que buscam e que querem creem no seu santo nome. Terceiro subtópico do segundo ponto. O agente. Quem é o agente? O autor da regeneração. Aquele que produz a regeneração na vida do ser humano. O agente que realiza o milagre da regeneração é o Espírito Santo. Ele é o autor. Ninguém tem a vida regenerada porque leu um livro ou ouviu um hino ou uma pregação. O Espírito Santo pode até usar alguém, pode até usar o livro, pode até usar o hino ou a pregação. Mas o agente da regeneração será sobrenatural, espiritual, vinda do alto que é o autor, que é o agente do Espírito Santo, que é o que faz é o Espírito Santo. É ele quem convence conforme João 16, verso 8, da justiça, o homem que vai ter uma justiça para cumprir, para fazer, do pecado, convence ele que ele é pecador e do juízo. Convence o homem que no futuro haverá um juízo e todos terão que prestar contas diante do Senhor. Subtópico, ou melhor, tópico número 3, vai dizer o ato da regeneração, título 3 e 5, a lavagem da regeneração. Essa expressão lavagem quer dizer que nós estamos sendo limpos a cada dia, buscando o entendimento da palavra de Deus, buscando orientação do Espírito Santo no momento em que nós estamos conversando com o Senhor. e essa lavagem dá a entender de quando nós estamos, por exemplo, tomando um banho com água, nós estamos tirando as nossas impurezas, as nossas sujeiras, estamos limpando o nosso corpo. E à medida que a gente vai banhando cada dia, a gente vai ficando mais limpo. Essa expressão lavagem do Espírito Santo também tem o mesmo sentido. Embora a regeneração seja automaticamente no momento, no ato da aceitação, da pessoa aceitando a Cristo como seu Salvador, depois disso o Espírito Santo continua lavando com a sua água espiritual os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, mudando a nossa mente para que seja uma mente de acordo com a vontade do Senhor. E a partir disso a gente vai sendo transformado dia após dia. E a nossa lição vai dizer o seguinte, não há muita clareza ao alcance desta expressão. Com certeza, porém, o texto está intimamente ligado a João 3,3 até o 8, quando Jesus disse a Nicodemus que era preciso nascer da água e do Espírito. Jesus falando sobre isso, ele dá a entender essa questão, dar ouvido ao Espírito Santo, entender o que o Espírito Santo quer que você faça. E também, a expressão lavagem é nesse sentido que eu falei para os irmãos. Uma pessoa que se converte hoje, ela não é igual uma pessoa que é convertida há 10 anos. Às vezes, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser acompanhada por alguém para que o Espírito Santo possa ter eficiência a cada dia na sua conduta de vida, na sua caminhada de fé espiritual, a cada dia fazendo a vontade do nosso Deus. Segundo subtópico, renovação do Espírito Santo. Paulo, ao que parece, conforme alguns estudiosos, fazem alusão ao mesmo assunto em 2 Coríntios 3, 18 e Romanos 12, 2, que é a renovação contínua, renovação contínua da nossa mente a cada dia pela palavra de Deus, pelo aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor. Em Romanos 12, 12, vai dizer aí, não vos conformeis, não tomar forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, transformação de mente, transformação da nossa conduta, através de quê? Através da nossa comunhão com Cristo, da nossa intimidade com Cristo, através daquilo que nós aprendemos do Senhor mediante a sua palavra, mediante a nossa busca constante da vontade de Deus, a nossa mente vai sendo transformada a cada dia, a cada momento, e a lavagem, essa renovação, essa mudança, vai acontecendo em nossas vidas. Quando uma pessoa olha para trás, que tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, ela vê coisas que ela fez no início da sua caminhada, enquanto ela era nova, convertida, ela enxerga que hoje ela não faria mais aquilo, porque ela fez no passado, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento, e hoje, como ela é uma pessoa mais madura, ela não pratica mais tais coisas, isso faz parte de quê? do ato da lavagem, da regeneração, e também, eu posso até dizer que faz parte também do aspecto da salvação, da santificação. Tá bom, meus irmãos? Agora, aqui, finalizando a nossa aula, vai dizer o seguinte, para concluir, como vimos, a regeneração é um ato soberano de Deus, que responde a um coração que se converte. Ela também é conhecida como novo nascimento, revoluciona a vida, muda as características, e faz o homem viver uma nova realidade espiritual. Então, se você aceitou a Jesus Cristo, mas se você não está vivendo uma nova realidade espiritual, uma nova vida com Cristo, você ainda não foi regenerado. Por que, irmão Márcio, que eu não fui regenerado? Porque você não aceitou a Cristo com todo o seu coração. Você não se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros. E a regeneração, a aceitação de Jesus, a Jesus Cristo como Salvador, precisa, em primeiro lugar, ter um arrependimento sincero e genuíno das coisas praticadas no passado. Por quê? Porque com este arrependimento, Jesus vai ver que há sinceridade no coração, e o coração está quebrantado, e ele, então, derrama o seu perdão. E a partir deste momento, vem a regeneração sobre a sua vida espiritual. E a partir deste momento, através dessa abertura da regeneração, o Espírito Santo começa a trabalhar com mais força no seu coração. E você começa a vencer as barreiras, vencer os obstáculos, vencer as lutas, e avançar a cada dia, para cada dia, fazer a vontade do Senhor. Tá bom, meus queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro para os irmãos esta aula sobre regeneração. Na próxima, nós vamos ver sobre justificação, também, que é outro aspecto da salvação. E eu tenho certeza que Deus irá te apensoar grandemente nessas aulas, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir. que Deus irá te apensoar e até a próxima. que Deus irá te apensoar